Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java oferecido pelo David Lojo. Nesta aula, nós vamos falar sobre o padrão de projetos Singleton. Mas antes de começarmos, eu queria voltar aqui na aula passada e trocar o nome desse Criar Pessoa, porque o padrão é Build, então vocês selecionem Criar Pessoa, Shift F6, troquem para Build. Agora sim, nosso teste Pessoa Builder está construindo Build essa pessoa. Bom, vamos agora para o Singleton. Vamos criar então uma classe, vamos chamar essa classe aqui de, vamos fazer, é, vamos fazer aqui mesmo, chamar essa classe de avião. Legal, vamos simular o seguinte, nós temos essa classe avião, nós vamos ter aqui private set string, vamos chamar esse cara de assentos e assentos disponíveis. Legal, vamos criar aqui um construtor e vamos inicializar esses assentos disponíveis aqui, o construtor não vai ter nada, certo? Vamos inicializar diretamente, new hash set, vamos adicionar dois assentos, assentos disponíveis, ponto add, vamos dizer, por exemplo, um a e um b. Vamos criar então o book, né? Nós queremos pegar um assento, boolean, 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 book, assento, strings, assento, retorna, assentos disponíveis, ponto remove, assento. Vamos criar o nosso, nossa classe teste avião, vamos criar o método public static void main, E vamos criar um método aqui, fora, private, static, void, agendar, acento, string, acento. Imagine que, por exemplo, aqui você sempre cria avião a, recebe new avião, salt, a.book, acento, o acento que está vindo aqui para a gente como argumento. Agora, vamos chamar esse agendar acento, vamos chamar ele, digamos que eu quero um A, e digamos que eu quero um A também. Bom, se você nunca viajou de avião, não existem dois acentos um A, independente da classe que você está, os acentos são únicos. Então, você não poderia conseguir agendar os acentos, mas se executarmos esse programa, ctrl, shift, f10, você tem true. True significa que uma pessoa conseguiu agendar exatamente o mesmo acento de outra pessoa. Isso é um problema muito sério. Então, qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos um problema que o objeto aqui, no caso o avião, ele deveria ser único. Você não poderia poder, você não pode criar mais de um avião, porque se você cria mais de um avião, você está duplicando os atributos que nós temos nesse avião. Sendo que o avião é um objeto único. E aí que entra o singleton. Então, lembre-se que, utilizando os padrões de projeto, nós temos a melhor prática para essa solução. Mas nós temos várias formas de implementar essa solução, eu vou mostrar isso com o singleton. Eu não falei para vocês, mas nesse curso nós vamos ver quatro padrões de projeto. Nós já vimos o builder, vamos ver o singleton agora. E esses padrões de projeto, eles foram criados pelo o que nós chamamos, que é famosamente conhecido aí no mundo do desenvolvimento de software, Gang of Four. Então, a gang dos quatros. É um livro que foi escrito em 1994, se eu não me engano. O livro já tem mais de dez anos e continua sendo utilizado até hoje. Ele cobre cerca de vinte e três padrões de projeto. E o nosso padrão de projeto que nós vamos falar, é um dos que estão lá. E para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos um problema que é não poder criar mais de uma instância de avião. Então, o singleton, ele trabalha em cima disso. Você só pode criar uma instância de um objeto. E eu vou mostrar para vocês agora que existem algumas formas de resolver esse problema. Nós temos mais de uma. Vamos então criar aqui uma classe chamada avião, perdão, singleton. Bom, essa avião singleton, ela vai ter o mesmo atributo do avião, que são os assentos. Só que agora, eu vou criar aqui, private static final avião singleton, instance recebe new avião singleton. Vou colocar aqui o meu construtor privado, private, vou copiar esse construtor aqui, public avião. Só que eu vou utilizar o nome avião singleton e vou criar ele privado. O que nós estamos tentando fazer aqui? Nós estamos tentando bloquear a criação do objeto. Nós queremos manter apenas uma instância. Independente de qual classe que você estiver, nós queremos que todas as pessoas acessem apenas um único espaço na memória, que é esse avião singleton, que é essa instância. E agora, nós vamos ao book seat, o book de assento, né? Ctrl C, Ctrl V. Você pode ver que é praticamente exatamente as mesmas coisas. E agora, nós precisamos dar acesso a essa instância. Nós podemos criar um método get, aqui, getter, por instance. E todo mundo que pegar essa instância, vai sempre estar pegando a mesma instância. Bom, vamos criar agora o teste. Nós fugimos do padrão aqui. Vamos depois renomear. Na verdade, eu queria até no lugar errado. Então, vamos lá, avião singleton, teste. Primeiramente, vamos mover esse teste avião para cá, para teste. E vamos, shift F6, avião, teste, refactor. E aqui, nesse teste pessoa, vamos... Ah, já passou a aula, agora deixa. Então, vamos aqui, avião teste, avião singleton. Então, teste psvm. E vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos copiar aqui, esse método private static void, agendar assento. E vamos utilizar esse agendar assento, agendar assento. Legal. Só que aqui, eu não vou mais criar um avião. Primeiro que nós estamos trabalhando com o avião, estamos trabalhando com o avião singleton. Bom, se nós tentarmos fazer isso, avião singleton, vamos importar aqui. Nós não vamos poder, porque o construtor, ele é privado. O que nós temos que fazer é chamar avião singleton, ponto, avião singleton, ponto, get instance. E agora, esse cara vai retornar true e falso, porque nós temos apenas uma instância desse avião. Porém, isso que nós fizemos aqui, voltando aqui no avião singleton, de inicializar diretamente no atributo, é chamado de eager. Inicialização, 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 ou seja, por mais que você não vá usar essa classe avião singleton, esse objeto será instanciado, porque ele é estático. Agora, existe uma outra forma que é chamada de lazy, ou seja, a forma preguiçosa. Essa aqui é a forma agulosa, e existe a forma preguiçosa, que você só vai criar a instância quando você realmente for utilizar aquela instância. E para fazer isso, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos, caso você queira, você pode comentar aqui, ctrl D, comenta 1, para você não esquecer depois. É o seguinte, nós vamos criar um método aqui, public, static, não, na verdade, temos um método, o getInstance aqui. Esse método, getInstance, ao invés de retornar a instância, ele vai fazer uma verificação. Então, se a instância for igual ou igual a nula, eu quero que você crie uma instância para mim. Instance, nula minúsculo, instance, recebe new avião singleton. Legal, nós temos um erro aqui, porque nós não podemos associar o valor a uma variável final. Vamos para resolver esse problema aqui. Pronto. Senão, nós teríamos que chamar esse cara dentro do construtor. Legal, então, nós temos agora, utilizando o lazy, ou seja, significa que nós não precisamos mais carregar esse objeto na memória, a não ser que nós realmente precisemos, ou precisamos utilizar esse getInstance. Bom, o que nós podemos fazer agora, para testar? Executar novamente. E continua funcionando perfeitamente. Só que nós temos um problema aqui. Dessa forma que nós estamos utilizando, ele não é um ambiente thread safe. Porque, se nós estivermos utilizando duas threads, ou cinco, dez, quantas threads forem necessárias, esse código pode ter um pequeno problema. Qual é o problema que nós podemos ter? Imagine que dois clientes estão tentando acessar, exatamente no mesmo tempo, no mesmo segundo, no mesmo minuto, esse avião singleton.getInstance. Quando as duas threads chegarem aqui, se você já está nessa aula, você já sabe sobre threads, existe a possibilidade das duas threads checarem instância igual a nulo, e as duas threads criarem uma nova instância. E você sabe que isso é um problema, porque nós vamos cair com dois usuários utilizando o mesmo acento. Bom, e como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, existem uma forma rápida e mais dolorosa para o sistema, que é você colocar Synchronized diretamente aqui na palavra, aqui na assinatura do método. O problema é que, lembre-se, quando você deixa o método sincronizado, você está afetando o desempenho daquele método, porque ele vai obter o lock e as outras threads terão que esperar enquanto aquele lock não for liberado. A outra forma que nós temos é uma que é a mais utilizada. Depois que você entrar no método e verificar que essa instância é nula, você pega o lock dessa classe, vai vir o singleton.class, você faz um double check, você checa de novo se aquela instância é nula. Se realmente for, você cria. Por incrível que pareça, você tem mais código, mas fazendo dessa forma aqui, você tem um melhor desempenho, porque ele só vai sincronizar se a instância for nula. Então, essa é a forma que vocês provavelmente vão ver aí na utilização de singletons. Então, isso aqui é chamado de Lase Initialization, a forma preguiçosa que só cria o objeto quando você realmente vai utilizar ele. Só que, nós ainda temos um outro problema. No Java, por mais que você crie um construtor privado, que nem nós fizemos aqui, cadê, cadê? Um construtor privado, ainda existe uma forma de você trocar e efetuar o acesso desse construtor. Você criar um objeto, por mais que esse construtor seja privado. E o nome disso é Reflection. Então, no nosso curso, nós não temos nada sobre Reflection, mas eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como é que a gente pode fazer para criar um objeto de um construtor privado. Imagina que nós temos aqui no nosso método main, vamos pegar aqui, airplane, avião, singleton. Nós temos aqui, avião, singleton, recebe avião, singleton.getInstance. Legal. Se eu criar dois objetos, duas variáveis de referência, e imprimir o hash code delas, nós vamos ter o mesmo hash code. Ops. Ponto hash code. Apesar de eles estarem em endereço. Pode ver que eles estão no mesmo endereço de memória aqui. E o hash code é o mesmo. Agora, eu vou mostrar para você que existe a possibilidade de você criar um objeto mesmo, um construtor privado. Bom, primeiro vamos criar aqui esse construtor do pacote java.langue.reflect. Ele vai se chamar constructors, e a gente vai chamar airplane, avião, se eu toco o airplane na cabeça, .class.getDeclaredConstrutors. Então, ele retorna aqui um array para a gente. .class.getDeclaredConstrutor.net .class.getDeclaredConstrutor.net Vou mudar a acessibilidade desse construtor .set. .accessible. Vou colocar para true. E vou pegar esse avião singleton2, recebe... Vou fazer um cast aqui para avião singleton. constructor.new instance esse cara lança uma exceção e vamos colocar aqui essas exceções no método main vamos criar vamos fazer um break aqui agora vamos ver o resultado do hash code para as duas e voilá você tem dois objetos diferentes e você está infringindo a regra do singleton singleton diz que você só pode ter um objeto bom, aí naquele livrinho maravilhoso que eu falei para vocês o java effective o Joshua, ele falou de uma segunda opção que é utilizar enum então enum foi introduzido no java 5 e é a melhor forma que nós temos em java para criar um singleton vamos escrever aqui java class, trocar para enum avião singleton na verdade está no lugar errado no classes avião singleton enum nós vamos criar aqui um instance nós vamos agora voltar aqui no nosso avião singleton vamos copiar esse assentos disponíveis vamos pegar esse construtor aqui privado colocar privado no construtor de um enum é redundante porque todos os construtor de enum são privados vamos copiar os métodos pouco assento e vamos pegar o método também que nós temos no avião singleton test que é o agendar assento e vamos colocar ele para público e aqui avião singleton enum recebe avião singleton enum ponto instance então você pode ver que nós não estamos utilizando lock nós não estamos utilizando synchronize de nenhum método get instance e vamos chamar agora lá no nosso vamos criar um outro método nem uma outra classe avião singleton enum test e nós vamos chamar avião singleton enum ponto agendar assento um a ctrl d um a ctrl shift f10 true falso olha que legal continua funcionando está mais limpo do que o código que nós fizemos aqui no avião singleton ele é thread safe e o melhor de tudo nós não podemos alterar utilizando reflection então vamos fazer o seguinte vamos avião singleton test vamos fazer tentar pegar esse código aqui e fazer para enum só para mostrar para vocês só vou trocar esse avião singleton ponto class aqui para enum avião singleton enum para vocês verem que vai lançar uma exceção falando que você não pode criar refletivamente objetos enum então esse é o padrão de projeto singleton agora o padrão de projeto singleton ele é muito utilizado em diversos tipos de framework principalmente para logs também ele é muito utilizado todas as vezes que vocês precisarem utilizar um único objeto lembre-se do padrão de projeto singleton então vejo vocês na próxima aula até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí